E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Por isso que aprendi a atirar, rima não sei vontade e eu provo que minha rima é brava, mas de escada, bota que é logo, quem vai limpar o resto, salve álbum. Pode ser o Alba ou o Bob, pode ser o Hugo e o França, cê é loco, não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o Hip Hop. Cê não serve uma capita parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo, cê acha que é o gangueiro, eu sou o Pink Bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no Hip Hop de miliano, tem os MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano. E isso é o carro que eu vou te bater, eu sou como um padrão de veranda, você apoia a lambança, então sou o Benit, te limpei com folha e presa. Quem é gris de mina toma chato em quatro quina, enfim, não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é chato em quatro rimas. Gó, 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 Gó. Gó, 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 Gó. de rato, o meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que a gente estuda, é eleitura o que meu mano, tá ligado, só se for eleitorado, não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado, mas quem que quer pagar de favela, é nessas e outras Johnny, que você deu grela, sabe porque, cê não tem cadência, não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na minha existência, é isso aí, foi mal rapaziada, depois dessa eu tive que rir, tá de marola, nunca pisou na facada, nem pauta, nem pauta na bola, cê falou, não é competente, tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente, ô seu estrago, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro, é verdade meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho, eu vou ganhar pela segunda vez, tiram um do céu da boca, agora vai ter seis, agora vai ter seis, a ideia é louca, estranhe esse bagulho que você gosta na boca, meu mano, calma não e louqueza, eu quero vender pro jotaio, até essas duas cabeças, parede dente de boca, essa que é improvisada, é o que tem na boca, você que coloca nas paradas, tá ligado, dentro da sua casa, você vai amassar, eu vou sofrer o kit, porque tu tá aqui, vai ter ativo, vai sofrer mais do que quem tem ativo, ei, sabe que eu não mando, mando uma ideia hilária, recorreço seu corre, mas também não tem contra a maré, pra encher na conta a vitória, ei, sabe muito o que eu faço, pode ter certeza, eu faço o improvisado, hoje meu mano, pra mim você sou um peixinho, que foi sensado, já era fruta, você tá na pisca, contra mim você se arrisca, só que eu atualizo aqui faz tempo, e risco, seu nome tá liso, você é bundão, em toda rima que você bota, sua cara é o ponto, eu sou um peixinho pequeno, mês que vem eu tô no mar de bosta, pra contar o que você nunca consegue, você não manda rap, então senta e quica, porque você não é o leque, no momento, nós tá seguindo com argumento, boto por ser que não adianta nada, você vem aqui com o enfrentamento, mas eu não quero tudo isso, tô deposita 300%, o que deu parte, parceiro, sempre foi meu compromisso, quando você tá pra rimar, dessa forma eu ausente 300% não, nessa você não é banda mal, você vai formar de monso, legal, lá meu mano eu sou campeão atual, ei, você tá ligado mano, o que você não vai avante, só que a batalha é hoje, e você vai perder pro cante, perder pro cante aonde, porque você acha que é bom, é emocionado, não, você é adulto campeão, quem carregou você mano, tá ligado não preciso nem citar, não leva mal, eu vou na individual, pra mostrar quem tá lá rima, batida, pra mim você é um capaço, eu fui carregado, tá bom, o Dudu MC te mandou um abraço, ai, você tá aqui me tirando, você tá na minha frente, eu não é o rodo, eu só tô mirando, Dudu mandou um abraço pra ele de volta, um forte sincero, os seus tem que te mandaram o salvo, falando que não entenderam, um 2x0, oi, ou, 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 ou e fala pra eles que eu não tô ligando, você é o maior campeão dessa porra, Mas quando cê chega eu não tô vendo cê rimando Por isso que não ataca a porra Ei, pra mim você é só um fodido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio, desculpa, eu não perco o tempo Lendo o comentário Você tá ligado o que mano, atinge-me agora Me ataca, para de ficar sentando a história Não sinta essa história, mano Você não fala dos comentários porque é Uma fita aqui no final pra você que é o cara que é zé Ela chute como um efeito Que nem aquela fita é uma parada tóxica Você é zoado, a rima cê não mandou com efeito Manda a próxima Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar Cê rimou há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra alguém e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me apanhando ao vivo Seus arrombados Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um putado Ele rimou mais que eu Cê tem que eu sou um pesadelo Qual foi? O prado tá pagando o seu cabelo? Não! O prado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o apavoro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você pagar meu nome aqui Porque cê sabe que eu ser vida faz o fim Cê sabe eu rindo no momento E pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu tô tranquilo Eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você Que é um vacilão Não arruma nada Eu nunca é peso pesado É pesadão E esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão Para de caô Você que... Ah, caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big mais que cê é um big batifaria Faz o poder, rapaz Façam assim Cê começou o round correndo de mim Nada Esse round foi só pra sentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Pra você chegar no sapatinho Pra você ver Que não há de amaste monstrão Se você vier sozinho Porque você fica na mema Sempre achando que eu melhor Sempre achando que eu monstrão E eu te desmembro Tudo eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu quer o trem É o improvisado Esse é o Prado RJ tem folgado Só que São Paulo que tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho, meu mano Ah, Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou quatro versos Gritando pra caralho Ficou falando um monte de coisa Mas ouvi meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que é o método clima É a balança mesmo Eu subo de um lado Tudo o outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá aposentado no caixão Só tá rimando pra moça Pra ele que ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu ainda nasci Um sujeito longe pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ao contrário Mas se você rocou Eu tava sendo com ele seu Não Pra me manter Escoço Que acha que tem que bater em mim Ele é o Tavinho Pra poder lhe chegar no topo Pra tá tranquilo Amigo Eu tô ciente De que o tempo voa E eu sou copiloso Realmente você veio Com o carro do seu pai Porque ganhou os dezoito Aparçoado Um dia eu vou tirar minha habilitação E com certeza eu vou te dar carona Mas não vou jogar na cara a situação Ele falou que me deu carona Eu tô vendo medo no cebante Dirigindo minha métrica Sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Meu cuzão Essa é a minha trilha Vou matar o Dalginja Matei Olivi Acho que é da minha família Eu não entendo esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo nem informação Gastou pulmão que esse flow rápido Vou ter que fazer pedido Não quero ser jade nem sequela É que minha tia pediu pra devolver o óculos dela Aê, foi mal Tem que ver em um lefote É dois versos no espinote Foi mal Não sabia que era só dois versos Mas num verso eu sou melhor E eu sou sempre mais progresso Tá bom Então vamos fazer assim Sua avó tá passando bem mais visão Do que eu tava vindo Aê, rapaziada Ouve algum engano O Tavinho tá com dezesseis É quatro anos Aê, 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 aê Aê, aê, aê A gente tem que ir na quatro anos Nessa biquíni Faz igual melodia Estoura o risco E dá tudo uma lamborghese Aê, jogão Você não tem a rima É catarata Já volto na catarata É a melody Mas não tem melodia Amigo, na moral Seu falsete tá em dia Aê Pelo amor de Deus, irmão Se você é a melody Então fala pro Faustão Aê, meu mano, vem Eu faço aqui um frio Eu te ganho com o façete Aê, você não ganha essa parada Falta um falsete E a sua rima é mais piada Aê, rapaziada Esse boda é um lacayo Algum pirata Vem buscar o papagaio Aê, aê, aê Aê, aê, aê 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 Perdi pro Thiago, cê pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Thiago Hoje vai ser viado, eu tô ali PORRA! Vem que vem, tá ligado, meu mano? Eu faço um brilho Botar mão no ombro, eu já vi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Tô mal provando, né, meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou um milhão antes de você Me agradeço por cê tá aqui com o gol Vem que vem, você tá ligado que agora eu mando bem? Mano, ah, ah Você tá ligado, eu vou te atropelando, tipo trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria uma criança Mandando ouro com a criança pra creche E quem tá ligado, começa Digi, 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 digi Vamos deixar o bagulho doido, rapaziada Todo respeito Já com a mão pra cima, já vai dar o rebrotar pra casa já Pra ver se o bagulho fica melhor Todo respeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano, hoje digo, major hat shank Vou acabar a pitiga só de cartão Vou pôr na rua da porta Oh, 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 oh Eu rimo na aveSM Qual tem tal, não pode andar rima É um clima Eu sei onde se nega a ímã E eu mano, esse é a clima Eu deixo o teu graser Cê vai ficar frustrado Você vai av gentático A vitória aí de baixo, essa é a minha parada Vai se fuder, você não é o que dá Você não vai lá derrubar Eu vou na moral, eu não sei se fuder Eu só tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você que é favelado Vai tomar no cu, vai pro fundo do poço Isso aí do sangue tá lindo, você pia o puto no bolso Olha o coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é gima pro dinheiro No babuca, não, você tá fudido Não valorizo quem paga, tipo na cadeira Eu removero o dinheiro, tá de brincadeira Você acha que esse gato tá enchendo e mexendo a ver Você vem no cu, rapaz É vendo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Você enche geladeira, eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrendo com fome Quero do que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe também que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é o que você faz? Você pensa realmente que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Porque eu trabalho na rua Eu não sou o que você não faz Eu não sou o que você não faz Eu não sou o que você não faz